Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, gente. Esse balão ficou incrível, eu fiz o arranjo completo pra vocês, então já curte muito porque eu sei que vocês estão amando esses arranjos temáticos aí que eu tô fazendo esses últimos dias de Natal, da Copa do Mundo também e em breve vai ter de Ano Novo, então já se inscreve, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões e opiniões e dúvidas também que eu vou responder tudo. Gente, comecei passando high flow aí nesse balão bubble, depois com esse meu funil aqui azul eu vim colocando esse confetezinho dourado, gente, vocês vão entender o que eu quis fazer já já, tá? Então vocês viram aí na capa do vídeo que a gente vai ter um arranjo bem diferente, esse arranjo ficou incrível e no mesmo dia que eu fiz ele, eu postei uma foto no status do meu WhatsApp e minha cliente já pediu pra enviar esse arranjo pra ela porque ela amou no dia do jogo do Brasil, gente. Então ficou super lindo, então vocês sabem que vocês vão arrasar. O que que eu faço, gente? Segredo pro confete ficar bem distribuído, eu jogo ele todo ali no mesmo local pra ele ficar amontoado um em cima do outro pra quando eu inflar ele se espalhe por completo pra todas as partes do balão bubble, tá vendo? Então eu faço isso, ó, e o excesso eu vou jogando e virando ali pelas laterais do balão bubble. Eu passei pouquíssimo high flow nesse balão justamente porque eu ainda vou colocar outras coisas aqui dentro dele, então eu coloquei pouquinho high flow, tá? As tintas que eu uso, vocês sempre me perguntam. Tô usando essa daqui, ó, que é a tinta fosca e essa é a tinta PVA, gente. Esse preto aqui, na verdade, eu misturei ele com um pouquinho do verde, vocês vão ver só o efeito que vai ficar. Eu comecei colocando essa tinta amarela aqui, que é a tinta fosca. Esse balão ficou o mais Brasil possível que vocês possam imaginar, gente. Então, ó, peguei, comecei com o amarelinho na minha seringa, essa seringa de 3ml, vim colocando do ladinho, no canto desse meu balão bubble, tá, gente? Isso mesmo, com o confete você vai colocar a tinta. Então, por isso que você deve colocar pouca cola pra balão, seja lá gel ou high flow, não precisa colocar muito, exagerar, porque acaba que pode manchar realmente seu balão. Então, muita gente já falou aqui que o balão tem manchado. Então, o segredo é esse, gente, colocar pouca colinha pra balão que é só sucesso, tá? Então, eu venho com duas seringas dessas amarela. E, claro, gente, eu sempre limpo aqui no papelzinho, porque pra não sujar muito a entrada desse balão bubble, pode até diminuir ali, tentar encurtar essa entrada do balão bubble, tá? Então, eu venho colocando, vocês vão conseguir ver aí no vídeo, que eu venho colocando nas laterais e sem apertar, gente. Não é hora ainda de apertar. Eu vou fazer esse vídeo aqui o menos editado possível pra vocês entenderem exatamente qual foi o passo a passo que eu fiz na hora de fazer esse degradê de tintas aí, porque algumas pessoas têm dificuldade, acaba ficando muito manchado. E não é isso que a gente quer aqui nesse balão, gente. Quer realmente que fique ele bem casadinho, bem forte a tinta, porque às vezes vocês também podem ter dúvida na hora de como deixar a tinta bem forte. Então, coloca bastante tinta, porque é melhor sobrar do que faltar, tá? Eu não acho muito bonito aqueles balões que ficam muito apagados, fica apagado a tinta, a não ser que seja a proposta do balão, tá, gente? Então, também vai de cada um. Eu gosto que fique bem preenchidinha a tinta, pra fazer justamente o degradê que a gente vai fazer no final, tá? Esse verde mais clarinho eu venho colocando no meio do meu balão bubble, desse jeito, com muito cuidado. E depois eu venho com mais uma desse tonzinho verde claro. Gente, mas vocês vão ver que não é essas primeiras cores que eu tô fazendo aqui que vai dar o diferencial, vocês vão já entender, tá? Ó, coloquei o verde ou amarelo. E agora, dentro de um potinho à parte, ó, aqui eu tô mostrando pra vocês como é que tá, tá vendo? Eu quero justamente isso, que o confete fique por cima e a tinta fique por trás. Eu vou dar uma infladinha aqui, justamente pra não grudar as duas laterais do balão bubble e acabar misturando já essa tinta, tá? Eu ainda tô vindo com a tinta verde clarinho. Nesse pote que eu tô segurando aqui agora, eu misturei esse verde claro com preto. Então, eu consegui uma tinta, um verde mais escuro, sabe? Aquele verde militar mesmo. Justamente eu misturei com preto pra ele ficar mais escuro. Dou ali aquela limpada também. E no outro cantinho, na outra lateral, eu venho colocando esse verde. Por que que eu não coloquei ele no meio, gente? Porque no meio, normalmente, vai a personalização. Então, eu não queria que nada tirasse a atenção da personalização. Eu queria que a personalização ficasse no meio do amarelo e do verde. Vocês vão entender? Eu fiz duas propostas desse arranjo pra vocês. Eu fiz com a bandeira e fiz com a personalização, com a personalização que a minha cliente pediu, tá? Então, vocês vão ter aí... vão ver as duas propostas de como ficou esse arranjo no final, tá? Coloquei aqui as três tintas. E agora eu venho amassando, ó. Grudando. Tirando o ar de dentro do balão bulbo. E amassando, realmente, juntando bem... bem suave, gente. Bem de leve essas três tintas. Ó, amarelo com verde. Tá vendo que eu vou passando ali o dedo em cima do meio das tintas. Do verde, do amarelo e do verde militar. E, gente, claro, vocês vão olhando por olho e vocês vão ver onde é que tá faltando mais tinta. Onde é que precisa de mais. Onde é que precisa espalhar com o dedo também, tá? E aí eu vou inflando. Justamente eu queria que ficasse a amostra esses confetes dourados. Porque eu queria que ficasse a tinta misturada com confete. Pra ficar ali esse efeito do brilho quando a gente mexesse no balão, tá vendo? Mas vocês vão ver que eu não conseguia atingir isso que eu queria. Mas eu deixei aqui no vídeo pra vocês verem que não funcionou, né, gente? Porque é uma experiência à parte aí pra vocês. Que eu tentei, eu nunca tinha feito isso, mas veio na minha cabeça. Mas eu também tive uma outra ideia pra atingir esse resultado que eu queria de brilho. Vou tentar trazer pra vocês aí um outro vídeo. Mas nesse aqui não rolou. Mas vocês vão ver que rolou a tinta no degradê. Vou já mostrar pra vocês como ficou esse balão bubo. Aqui a gente vai usar a nossa base de gesso. Que eu já ensinei pra vocês aqui no canal como é feita. Vou tentar deixar aqui em cima do vídeo ou na descrição como que eu fiz. Depois eu venho com essa base menorzinha que já tava pronta. Usei, claro, verde, azul e amarelo. O azul eu ponho pouca quantidade, né, gente? Porque eu acho que o que é mais Brasil das cores é o verde e amarelo. Então eu sempre coloco mais verde e amarelo em tudo. E com esse suporte de balão eu posicionei nessa parte compridinha da vareta e vim posicionando meu balão bubo. Gente, eu descobri o mundo com essas bases de gesso aqui porque elas me ajudam muito. Dá esse efeito de flutuação também pra quem quiser fazer, tá? E depois eu vim aqui com esse cluster embaixo do balão bubo. Que por sinal tá incrível. Vocês vão já ver, eu vou filmar pra vocês a parte de cima do balão bubo, como que ficou o degradê, tá, gente? Ficou assim incrível. Obviamente que nem sempre você vai conseguir deixar as cores do jeitinho que você quer. Mas aí você vai jogando mais tinta, porque eu acho que quanto mais tinta você colocar, você consegue deixar o balão mais preenchido. Então vai acabar dando resultado legal de qualquer forma. Mas aqui eu consegui atingir exatamente o formato da tinta que eu queria, tá vendo? Então eu tô aqui tendo um pouquinho de problema, mas depois você ajeita certinho o balão ali no suporte e fica ótimo. Vocês estão vendo que eu tô deixando bem cru o vídeo aí, quase sem edição, pra vocês verem mesmo os perrengues e as coisas que pode acontecer durante aí a criação, a montagem de um arranjo. Ó, coloquei aqui a bandeirinha, tá vendo? Do Brasil, que vocês sabem que eu sempre coloco. E coloquei também esses fitilhos caidinhos na frente desse arranjo, gente. Eu fiquei extremamente apaixonada. Olha só como eu falei pra vocês, a parte mais escura do verde ficou incrível. E claro, sobressaindo aí o amarelo e o verde clarinho, como eu falei pra vocês. Queria que ficasse exatamente mais claro no meio e o mais escuro só ali pra cima, que é onde não pega personalização normalmente, tá vendo? Então eu coloquei aí, me digam o que vocês acharam. E aqui já é com a personalização que a minha cliente pediu. Vocês vão ver que eu modifiquei algumas coisas, né? Coloquei os balõezinhos metálicos, coloquei o nome do baby, o peso e a altura e a bandeirinha, claro. Passa aí silicone, vocês podem ver que tá bem mais brilhoso. Gente, e é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu amei esse arranjo, espero que vocês tenham gostado também. Curte muito, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.